Ela resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Está iniciada a partida. Arthur. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Olha o burzil. O lugar estava certo, mas a cabeçada, errada. Estava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol. Não pode. Lançamento por entre a defesa. Bolacier. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bateu. Léo. Fez o lançamento para frente. Saiu ali na lateral. Léo. A batida. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Claudinho. Jogou a bola lá para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Mandou ela para frente. Rodrigo. Estava bem colocado. Cortou a bola. Bolacier. Perdeu. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Marcelo Hermes. Chutão para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Metida de bola ali para o companheiro. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Arthur. Arthur. Tentou a metida de bola. Vem a batida. Ele foi dessa, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Mandou a bola para o ataque. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. E agora, o que é que eu faço? Lilian. Não há tempo para mais nada. Terminado a primeira etapa. Mauro, você teria algum comentário aí a fazer sobre este primeiro tempo? Para quem for olhar só o placar, não vai ver o bom jogo que tivemos. Boa troca de passes, grilos. Precisão para passar. Só faltou concluir melhor, né? Calibrar um pouquinho mais a pontaria. É só um bom primeiro tempo. Zero a zero. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Rolacier. Recebeu o passe. Olha a chance. Chegou bem. Recuperou a bola. Belo drible. Enganou a marcação. Ele procura o espaço para cruzar. Finalmente, eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Mas não sei se era o caso, não. Mais uma vez e ela não entra. Está pressionando, está criando duas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa de quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Ele chegou por ali para limpar o lance. Aí não, tem que jogar lá para frente. Abriu o jogo pela ponta. 0 a 0 e qualquer um pode ganhar ainda. Pateu para o gol. Jamota. Ele está buscando o jogo. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Lucas procurou alguém ali na frente. Levantou. Olha o chute. Mandou mal. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço. O cara conseguiu ainda finalizar. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? A ordem é não deixar o adversário respirar. Depois de tantas finalizações, estava claro que a defesa precisava ter mais atenção à marcação dele. Pois é. Já não dá mais. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Tomou a bola na hora certa. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Driblou. Boa jogada. Recebeu em boa posição. Que foguete. Defesa incrível do goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E acaba arrumando a casa ali atrás. Fim do jogo. Só o goleiro. E os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá para dizer que o empate foi uma boa notícia. Uma péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Obrigado.